Eu vou dar trabalho numa onda diferent... Belmiro! Belmiro! Não precisa gritar que eu tô aqui na sua frente. Eu já não tô bom, não, hein? Eu acabei de me estabacar no corredor do quinto andar. Vai lá e troca a lâmpada. Peraí, calma aí. Eu tenho um sindicato. Eu seria a minha obrigação. Sabe o quê que eu sou? Eu sou gelador. Eu não toco lâmpada. E outra coisa, tem um monstro no quinto andar e eu não vou lá de jeito nenhum. Monstro no quinto andar? Eu nunca ouvi falar disso. Muito me admira. Muito me admira a senhora, gostosa do jeito que a senhora é, com todo respeito, não saber do famoso monstro do quinto andar. Diz que é um monstro terrível. A dona Cotinha, ela falou que chega lá de madrugada, passou da meia-noite, tinha uma barulhada. Mas, assim, que tipo de barulho que... É pá, 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 pá! Oh, não! Oh, oh! Yes! Oh! Oh! Yes! Oh, não! Inclusive, ela viu até pelo olho mágico, né? Ela viu a senhora entrando no 503. O que é 503? O apartamento do Tonhão. O que você tá insinuando aí? Eu sou a síndica desse freio. Eu sou a dona de tudo isso aqui. Eu mando em você. Se eu faço favor de ir lá trocar essa porcaria dessa lâmpada. Se a senhora vim fixe, eu vou lá. Vou lá trocar a lâmpada. Aproveito e troca a câmera do corredor que tá quebrada. E já que a gente sabe que a fera é o Tonhão, nós vamos descobrir quem é a Bela. Não precisa, não precisa. Desiste. Esquece essa coisa de lâmpada. Esquece esse negócio de câmera. Esquece tudo. Você tá proibido. Proibido de mexer nessa lâmpada. Quem quiser, que vai tá tateando até o seu apartamento. Depois, um pouco de escuridão. É bom. Ah, vai fazer uma visitinha, né? Vou, vou fazer uma visitinha pro Ministério do Trabalho. Pra te demitir por justa causa. Sabe por quê? Porque eu sou a síndica mais justa do mundo. Quiçá do Brasil. Não! Não vou acreditar. Com licença, com licença. O bota. Meu Deus, não acredito. O senhor... Tira o óculos. Deixa eu ver seu rostinho. O senhor é o... Famoso Alain Dedelon. Ah, não. Achei que era o Sidney Magal. Não! Por quê? Por causa do meu rebolado sensual. Não, não. É porque era parecido um pouco o gingado. Ah, não. Alain Dedelon é o famoso autor, diretor de cinema. Eu sou diretor de cinema, autor, professor. Fiz os maiores filmes, fiz as maiores novelas de televisão. Olha, parece que foi Deus que te mandou. Sim. Porque o meu sonho... O seu sonho. Eu não abro pra ninguém meu sonho, não. Não, não. Pode falar comigo. Fiquei entre amigos aqui. Então, entre amigos a gente até se abre. Mas eu queria ser ator. Ator? Se eu me ensine. Muito bem. Dê uma voltinha. Deixa eu te ver. Isso. Que maravilha. Vamos criar uma cena. Porque o ator, ele pode ser uma árvore. Ele pode ser uma cadeira. Ele pode ser um animal. Ou pode ser uma ave. Uma ave? Vamos criar uma cena. Uma cena estonteira. Ai, eu quero ser uma ave. Então, vamos criar uma cena. Eu quero ser uma ave maravilhosa. Maravilhosa. Uma ave imponente. Uma galinha. Uma galinha. Uu... É, uma galinha. E o senhor vai ser o que? Eu vou ser o pinto. Estou na chuva. Olhadinho. E você chega pra salvar o pinto? Tá bom. Você vem pra salvar o pinto. Pá, 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 pá. Para sofrá. 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 Sofrá, sofrá. Dá uma voltinha, vó. Vou só sofrá. Oh, mamãe. Sofrá. Ana. Mamãe! Papá! Mamãe! Meu filho! Venha, mamãe! O que eu tenho que fazer? Você tem que agasalhar o pinto, meu filho.